Durante 80 anos, o papel dela, o papel de mãe, de cuidado extremo, de atenção, de responsabilidade em relação à minha saúde, aos meus estudos, e agora a coisa se inverteu. Ela não deixa de ter as preocupações de uma mãe, mas eu é que passei a assumir uma maior responsabilidade dessa relação maternal. Eu acho que o amor supera tudo, porque ela não tem a experiência de ter filhos. Eu estou dando essa experiência para ela, agora ela sabe o que eu passei, com a minha preocupação, quando ela sabia da faculdade, ela ia passear com as colegas, eu ficava meia louca e tal. Então, vou contar. E agora ela está me devolvendo isso com os juros ainda. Com muito carinho, amor, compreensão, bronquinhas também. Eu amo ela. Vai chorar. Ela não chora, pacotinho? Não saiu o rímel. Não saiu o rímel, vai morrar. 49 anos que eu te amo, meu filho. Com certeza, com certeza. Há 49 anos e meio eu te amo. Então, não vai acabar nunca esse amor. Não, meu filho. Não, meu filho.